Minerada, vamos lá. A justiça bloqueou 252 milhões de reais de contas bancárias ligadas ao PCC, uma mega-operação. A ordem é cumprir mais de 800 mandados judiciais de prisão. Busca apreensão. Os detalhes quem traz é a rainha da notícia até o Corrêa. Comigo. Os mandados foram cumpridos em 90 cidades brasileiras, 19 estados e no Distrito Federal. Policiais civis e federais, com apoio de helicópteros, foram à caça de pessoas investigadas pelos crimes de participação em organização criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro. Foram expedidas 876 ordens judiciais entre prisões, busca e apreensão e sequestro de valores em contas bancárias. Foi a segunda fase da Operação Caixa Forte, que investiga ações do PCC, o primeiro comando da capital. Segundo a Força-Tarefa, a organização criminosa tem mais de 30 mil integrantes. Nessa fase da operação, a maior parte dos alvos está no Paraná. A gente tem o orgulho de dizer que é a maior operação de combate a facções criminosas da história da Polícia Federal. Isso mostra a importância desse trabalho de hoje, que são mais de 600 mandatos cumpridos nessa data, cerca de 252 milhões de reais apreendidos em contas bancárias, valores esses que são vinculados diretamente à lavagem de dinheiro dessas facções criminosas. Na cidade de Santos, em São Paulo, foram apreendidos cerca de 6 milhões de reais em espécie, na casa de um dos alvos. Outros 252 milhões foram sequestrados de contas usadas pelo PCC para pagamento de auxílios a integrantes da facção criminosa. Segundo a polícia, dos 442 alvos, 179 já estavam no sistema prisional e 203 são mulheres. A investigação identificou 210 integrantes do alto escalão do PCC que, mesmo presos em presídios federais, continuavam recebendo valores, como pagamentos de serviços prestados à organização. Alguns por terem executado funcionários públicos do alto escalão, outros por cumprirem cargos de destaque. Os valores eram depositados em contas de laranjas, pessoas que não tinham ligações com a facção e que emprestavam as contas para os depósitos. Nós temos que identificar quem é o núcleo responsável por essa movimentação financeira. O que foi feito é identificar quem são as interpostas pessoas. Isso é um trabalho complexo. Isso exige quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Ela avisa, acima de tudo, desarticular, desestabilizar, na verdade, quebrar a parte financeira da organização criminosa. Segundo a força-tarefa, alguns dos investigados são parentes dos presos. Cada conta identificada recebia depósitos em média de um milhão de reais. Os pagamentos eram feitos conforme um cronograma e uma tabela, com valores específicos para o tipo de serviço prestado ao PCC. A facção determinou que ele, por suposição, executasse um juiz. O sujeito vai lá, executa o juiz, é condenado e vai para o sistema federal por isso. Então ele recebe os três X. O crime organizado, como disse o delegado. O crime é organizado. Tem contrapartida por trabalhos executados, serviços bem feitos. E está certo quando diz vamos desestabilizar financeiramente. Quem sabe que a dependência final... Ninguém vende droga fiada. E se não paga, meu velho? Se não paga, é morte, é cadeia. Olha só para vocês terem uma ideia. O meu querido Carlinho vai me corrigir se eu falar bobagem aqui. O hospital de campanha, feito pela iniciativa privada, aqui em BH, teria custado 4 milhões de reais. É isso, Manuco? Confirma para mim. 4 milhões de reais. Foram apreendidos 252 milhões de reais em contas da bandidagem. Olha quanto hospitais de campanha não poderiam ter sido feitos ou não serão feitos ou poderão ser feitos com aplicação desse recurso de crime. De crime. E aí